O cochilo da tarde é meu xodó do momento Nem quica, a vida é tomba em pista de cimento Black alien já vai tarde, já passou o seu momento Significa que o cidadão não tem conhecimento Da força, da fé, da febre e da fibra Nessas portas me do pé enquanto a galera vibra Me preocupa, é o celular que vibra ao lado do meu saco O resto tudo que dá câncer, eu já vou lançar no vácuo Ingrato, não é o que tu fala que diz quem tu és Come, cospe no prato, depois vem dizer diabless Se custar a minha paz, já custou caro demais Pela saco, usa que jazz, black alien, aqui jazz Hum, criado linda, chapa do demais Pra um dia me vingar, sim, 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 eu sem paciência pra debate Zungo, zungo, zen, pique, flow, marijuana e abacate Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim Brooklyn, Nova York, surro Tô que nem cachorro suando só no fuzim Só não vem facim, senão qualquer um desenvolvia É tempo de templo, só rato cinza na via O que vem facim, presta não se envolvia Do sol da meia-noite até o sol do meio-dia Criado linda, chapa do demais Pra um dia me vingar, sim, 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 eu sem paciência pra debate Zungo, zungo, zen, pique, flow, marijuana e abacate Rio de Janeiro, Niterói, favela, morro Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim Nem tão longe pra tu chegar aqui de mala, nem de longe É tão perto que pode vir de chinelo, nem de longe eu virei monge Apenas parei de dar pala, vagabundo, falo um monte São pregos pro meu martelo Bem-vindo ao meu lar, cuidado pra não tropeçar A mesa ainda tá aqui, porém, mudei certezas de lugar No mundo que produz prodígios bizarros Que produzem seus discos, dirijo seus carros Minha diversão de homem, alegria de menino Que produz o que consome, todos temos nossos hinos Pronuncia o meu nome, sinônimo genuíno Bota a cara e testa a fome, meus felinos têm caninos Sem disposição, não fico sem disposição Fica no meio do caminho entre eu e o rico Ambos são ambição e ninguém sabe quem são E nós somos a canção que vem da zona de conflito Pois a zona de conflito é minha zona de conforto E a estrada pro inferno se desce de ponto morto Então parou com a zona Criado enga, chapado demais Pra um dia me vingar Sim, sem sei, eu sem, paciência pra debate Zugo, zungo, zen, pique, flow, meri, juana e abacate Rio de Janeiro, Niterói, favela, murro Tô que nem o meu cachorro no domínio do latim Yeah, 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 yeah Não tem como funcionar Vai sempre dar ruim pra você Bocas mexem em blá, blá, blá e eu Só faço o que tem que fazer Não tô nem aí nem lá Tô bem aqui além do que se vê Se vem baseado no passado Só há um resultado, cê vai se foder Porque eu sou um agora Eu sou um agora